Companhia das Cozinhas, loja exclusiva Delano pra você, falando diretamente da Feira Internacional de Imóveis aqui no IMB. Com as novidades da Delano chegando em dormitórios, cozinhas, área de serviço. Eletrodomésticos, banheiros também. Tudo, tudo facilitado pra você comprar na Companhia das Cozinhas. Você tá vendo aí o exemplo de fogão agora da Delano. Você tem aqui também, olha, todos os aramados, gavetas com corrediças, certo Fabinho? Exatamente, tudo com 5 anos de garantia, qualidade Delano. 15 anos no mercado. Quer ver mais? O que eles estão fazendo pra você organizar a sua cozinha? Você pode colocar aqui o fogão numa parte, o forno na outra, pode separar, olha, organizando todos os espaços. Se quiser, pode colocar também, olha, o refrigerador, você acredita? 1, 2, 3, tem um refrigerador aqui dentro. Com o freezer embaixo, né Fabio? Freezer embaixo, ó. Freezer e refrigerador. Você pode colocar embutido, colocando como parte aí da sua cozinha. E, ó, tudo facilitado assim pra você pagar. Vamos falar, Fabinho. Vamos. Nós temos planos especiais em 8 pagamentos, que eu tô dando 15% de desconto. Em 8 vezes, 15% de desconto. O preço à vista, gente. Esse plano tá muito atrativo. Eu tô dividindo em 3 vezes. Em 3 vezes. Ou se você quiser, eu divido em 6 pagamentos. Você dá 50% de entrada e o restante em 5 parcelas. Em 5 vezes. O preço à vista. De segunda a sábado, das 9h às 20h, domingo, das 9h às 16h, na Rua Lino Coutinho, 2014, no Ipiranga. O telefone é, Fabinho? 61614100. Companhia das Cozinhas.